Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga demais Longe de casa dos meus Só tem você minha paz Mas eu não sei confiar Ei, ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha molhado Jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu pedir tu tem Sei que sempre que eu chamar cê vem Pra me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som que tá tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um E eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor Eu sou bem melhor sozinha Sabe, mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Iê, 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 iê Eu gosto de você, mas não preciso de você É ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha molhado Jeito de amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu pedir tu tem Sei que sempre que eu chamar cê vem Pra me dar amor logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som que tá tão bom Toda vez é pra mim, quero mais um E eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha Sabe, mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez tenha um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Vai 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 Obrigado.